Andaluzia Essa tristeza te faz muito mal Andaluzia Pega o pandeiro e cai no carnaval Andaluzia Essa tristeza te faz muito mal Apronta a tua fantasia Alegra teu olhar profundo Que a vida dura só um dia, Luzia E não se leva a nada deste mundo Andaluzia Pega o pandeiro e cai no carnaval Andaluzia Que essa tristeza te faz muito mal Andaluzia Pega o pandeiro e cai no carnaval Andaluzia Andaluzia Que essa tristeza te faz muito mal A estrela dava no céu desponta E a lua anda tonta com tamanho esplendor E as pastorinhas E as pastorinhas E as pastoras 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 Obrigado.